O teu carro não é teu A tua casa não é tua Tudo pertence ao morrer Se não gostares põe-te na fila O teu cão não é teu A tua opinião é nossa Tudo é da cooperativa Viva o nosso grande líder Somos todos bué e guais Com meia carcaça por dia Odeio o meu supermercado O lucro faz mal à barria Somos um mundo encantado Que só vive de utopias Quem se opor pode ir brincar Para sempre à escondidas Então vai lá O meu supermercado O meu supermercado A meia carcaça por dia Que só vive de utopias E a minha mãe A minha mãe Obrigado.